Olá, meu querido seguidor, eu sou o HP e sejam bem-vindos ao canal Nação Alviverde. Já peço para todos vocês deixarem aquele super like marotíssimo no vídeo e também se inscreverem, pois saibam que a contribuição de vocês é muito importante para o nosso crescimento rumo ao meio milhão de inscritos. E bora para as novidades, então? Põe na tela aí, Gustavão. E que demora essa sua, hein, dona CBF? Divulgou os áudios de outros recursos do VAR como leões, mas no choque rei demorou uma eternidade de um gatinho, pô. E isso é a famosa transparência que você tanto prega. A transparência precisa ser colocada em prática logo e o porquê dessa demora toda, hein? Longe de mim insinuar algo até porque a gente é só um questionador, mas a presidente Leila que está observando tudo tem mais que o direito de ir até o final nisso, assim como no caso do John Testor. E por falar no americano, o próprio tontão não deverá comparecer ao Allianz Parque, repetindo o mesmo gesto da Leila que não foi em nenhuma das últimas partidas ao Newton Santos. E até é melhor assim, pois tudo o que queremos agora é afastar de polêmicas que não levam a lugar algum e só dessa postura que o nosso comando vem tendo com o Bosta Fogo é uma amostra de que o Palmeiras não deve nada pra ninguém e não terá o porquê de dar ouvidos pra quem apenas quer forçar problemas ou barracos. Mas amanhã falarei sobre o famoso fair play financeiro que na época do Verdão em 2017 ficava todo mundo em cima da gente cobrando, mas que agora ninguém comenta nada dos cariocas, principalmente dos gambás, pois há clubes por aí gastando mais do que lucra. E isso não é nada normal, né? Assim fica difícil. O forte protagonismo do Eric Belé e do Tales está forçando a comissão técnica a tomar uma decisão imediata, pois ambos que têm na faixa dos 18 anos precisam subir o quanto antes ao profissional e nessas horas entra sempre a pressão da diretoria, que sabe que deixá-los no sub-20 é como se fosse rasgar dinheiro, um prejuízo grande pro planejamento de fazer caixa nos próximos anos. E não é novidade pra ninguém que destaques que passam pra maioridade só desvalorizam no mercado e pode ser até um astro da pelota que os europeus dificilmente pagam algo acima dos 200 milhões de reais. E não sei se somente eu vejo isso, mas se essa dupla junto com o Luigi tivesse mais espaço nessa temporada do profissional, o nível de nossa linha de frente estaria completamente diferente. E pra brilhar hoje no time não precisa nem ser um craque da vida, basta saber chutar o que sabe e fazer seus golzinhos de vez em sempre, que logo cai nas graças da nossa torcida e bora ver como será a postura da comissão técnica após a decisão de hoje. Tanto em caso de classificação quanto de eliminação, pois as mudanças devem acontecer nos bastidores e de qualquer maneira, viu? Dia de decisão é sempre assim com o clima de ansiedade e a pressão de como o Palmeiras deverá entrar em campo e hoje ninguém sabe se será o famoso 4-3-3 ou o misterioso 3-5-2 que costuma sempre ser a salvação do Abel em certos momentos. Mas de concreto o que se tem de confirmação é que o Mike passou por um treino intensivo ontem na academia e pode aparecer como o famoso reforço surpresa daqueles que entram pra fazer a diferença. E convenhamos que entre as atuais opções do lado direito, tê-lo em campo será motivo pra se soltar fogos, até porque com ele no jogo o ataque consegue criar muito mais chances e que o Estevinho esteja iluminado e o Veiga consiga ter a famosa confiança. Isso que está faltando muito pra ele ultimamente. E que o Flaco Lopes, nosso goleador maior da temporada, esteja com a cabeça em dia pras bolas aéreas. E uma das certezas que tenho é essa de que o Palmeiras vai forçar até demais os lançamentos e inclusive foi treinado muito isso nessa semana. E me refiro a essas criações de jogadas, viu? Será que está vindo coisa boa por aí? Para se evitar mais um vexame daqueles em uma possível batida de penalidades, o Palmeiras teve uma sequência surreal de treinos nesse fundamento. Tanto pra goleiros, com o Everton adotando novas estratégias, quanto também pros jogadores que são os grandes responsáveis pelos últimos acontecimentos. E estou falando muito do Everton aqui, mas se não houvesse tanta falta de eficiência dos cobradores, a situação seria completamente diferente. E não haverá mesmo jeito, pois a pressão pra hoje será daquele nível e só assim pra sabermos quem terá culhão ou não pra jogar no Palmeiras. Pois se não quiser nem bater um penal, por exemplo, é melhor vazar logo daqui, pois fazer gol em Mirassol e Novo Horizontino todo mundo faz. Mas agora esse momento é pra poucos e que o Abel não tenha de poupar a base como o Luigi, por exemplo, pois está comprovado que quando o jovem é bom de bola não tem essa de ficar com medo. E o confronto por pênaltis contra o Boca mostrou muito bem isso e o Hendrik e Luiz Guilherme chamaram mais responsabilidade pra si do que muito medalhão. E só estou falando disso aqui pra tirar essa historinha de pressão em cima dos jovens que, por sinal, são muito bem preparados pela equipe do João Paulo Sampaio nas categorias de base e desde muito cedo, viu? Então força na gorduchinha pra estufar as redes e se for preciso, pô! Agora vamos com a escalação das mais curiosas que já tivemos nesse ano e só pra se ter uma ideia, o mistério é tanto que o Abel só vai anunciar isso minutos antes da partida. E olhando o atual cenário onde ele deve repetir o que foi feito no clássico, vamos pra campo com o Everton no gol, o Mike e o Caio Paulista nas laterais, na zaga a dupla Gomes e Vitor Reis, no meio de campo o Aníbal, o Zé Rafael e Veiga. E lá na frente o Rony que melhorou muito nas alçadas de bola, coisa que o Felipe Anderson deveria fazer. E o Estevinho com seus dribles e mais o Flaco Lopes e se possível evitar a taulinha do impedimento em seus gols. E nesse ataque poderemos ter ainda a presença do Felipe Anderson no lugar do Rony improvisado ou poderemos ter a volta do 3-5-2 que obriga o Abel a tirar um atacante e colocar um zagueiro a mais. Que nesse caso seria o Murilo. E de todas as certezas é por unanimidade a confirmação do Caio Paulista na lateral e o Estevinho na ponta direita com o Vitor Reis na zaga. Eles que são os três que estão trazendo mais esperanças em três setores diferentes do campo e agora é torcer e apoiar até o final. E nada de pessimismo hoje, hein? Precisamos da ajuda de todos e reforço ainda que os três primeiros que acertarem o placar de logo mais serão selecionados pelo Gustavão, ok? Então me digam abaixo. Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes pros nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso verdão campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre que de fato é campeão! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL